Olá amigos, amigos do canal Sônia Sena, amigos do YouTube, estou aqui hoje para dar uma breve palavrinha com vocês sobre o carrapicho picão preto, nome científico de Denspilosa, que é essa plantinha aqui, que sempre foi utilizada pelos antigos, olha só, sempre foi utilizada pelos antigos para tratar problemas no fígado, como equiterícia, hepatite, engorjamento e também problemas digestivos. Mas, no entanto, pesquisadores da cosmetologia descobriram que o picão, ele tem vários componentes que atuam na parte do rejuvenescimento. Então, onde eles estão buscando agora cremes, sabonetes, loções, tudo com princípio ativo das folhas do picão, que é muito fácil você ter essa planta em casa. Pois essa planta, ela é considerada uma invasora, né? Ela se adapta a qualquer tipo de solo. Mas, o meu intuito hoje foi de fazer uma loção para vocês e como utilizar essa essa loção, tá? Já fiz para vocês apresentando a máscara e hoje eu vou apresentar para vocês o tônico. E o tônico, ele fica assim, ó. Como vocês podem ver, uma parte dele embaixo fica mais verde. Então, quanto vocês forem utilizar o tônico facial, o tônico facial, ele deverá, vocês deverão misturar, tá? E aplicar na face. Olha como ele muda a tonalidade, tá? Pois a parte do picão, ele fica mais embaixo. Então, eu já fiz a receita para vocês, né? Estou finalizando aqui, mostrando para vocês e como utilizar essa essa loção. Essa loção deverá ser utilizada depois da face limpa, né? Lavada com sabonete e antes do creme, no caso, né? Antes de vocês utilizarem o creme. Então, vocês vão colocar a loção, vocês vão colocar a loção, um algodão, tá? Não precisa colocar uma grande quantidade, tá, gente? Uma quantidade, né? E vocês vão fazer dessa forma aqui, ó. Vão dar batidinhas, né? No rosto. Pode dar batidinha também aqui na parte do pescoço, tá? Como vocês podem ver, ó. Como vocês podem ver, ó, a parte, né? Aqui assim também. Então, dando leve batidinhas, tá? No rosto. E essa loção deverá ficar no rosto. Então, é bom que vocês façam esse procedimento à noite, tá? Além de ter a parte do rejuvenescimento, usando essa loção, essa loção também, ela previne câncer de pele, tá? Ela atua como um protetor, né? Solar. Então, ela também atua na parte de proteger o nosso, a nossa pele de câncer. Então, amigos, esse é o recadinho que eu queria dar pra vocês hoje, né? Falando sobre a loção do bidem espilosa. Falta colocar etiqueta, né? Mas, como eu só fiz esse, né? Então, não tem problema de botar etiqueta. Mas, falta etiquetar. Eu vou guardar e aconselho também vocês a guardarem na geladeira, porque quanto mais geladinho for o tônico, melhor pra pele, tá? Então, esse tônico, ele serve pra qualquer tipo de pele. Ele serve pra pele acneica, ele serve pra pele oleosa, mista, pra pele com flacidez, marca de expressão. Então, é um tônico que pode ser usado com qualquer tipo de pele. Lembrando que, alguns componentes que eu coloquei, é para que mantenha a nossa pele com o pH certo. Que é o pH de 4.5 ou 5.5. Então, é manter o pH certo da pele, tá? Então, amigos, esse meu recadinho de hoje, tá? Faz defeito? Sim, com certeza faz, tá? E super fácil de fazer, né? Custo. 3,50. Se vocês forem comprar pela internet, qualquer 100 reais paga, viu gente? Essa quantidade aqui. Então, vale a pena você utilizar a natureza para a sua beleza e também para a sua saúde. Porque, além de atuar na beleza, ele também atua na nossa saúde. Você fazendo o tônico e tomando um pouquinho de chá também, é tudo de bom. Então, é isso aí, amigos. A minha receitinha de hoje. Tônico facial de Bidens Pilosa. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Olá, amigos. Amigos do canal Sônia Sena, amigos do Youtube. Estou aqui hoje para apresentar para vocês como fazer a loção tônica utilizando o carrapicho picão preto ou Bidens Pilosa, que é o nome científico. Eu vou mostrar de pertinho aqui para vocês, ó, como que é, né, o picão. Ali estão as sementes, tá? As folhas. E para fazer essa receita, as folhas deverão ser retiradas, totalmente higienizadas, tá? E vou utilizar nessa receita, eu vou utilizar o mel, eu vou utilizar vinagre de maçã, vou utilizar também o óleo de rosa mosquita, tá? Não tendo óleo de rosa mosquita, pode ser utilizado óleo de babosa, um óleo que vocês tenham em casa, que seja ótimo para a pele, tá, gente? E como condutor aqui também tem o mel, que eu vou utilizar o mel. E aqui eu tenho, como condutor, não pode ser uma água de torneira, uma água de filtro. Tem que ser uma água pura. E para fazer essa receita, eu vou utilizar a água para injeção, que é uma água pura. Ela não tem componente químico nenhum. Então deverá ser essa água aqui, ó, água para injeção. Que dificilmente a gente encontra água destilada, né? Então a água mais fácil de ser encontrada nas farmácias é a água para injeção. É a água que nós vamos utilizar para fazer esse tônico. É uma garrafinha, né, bem higienizada, tá? Com uma tampa, tá? Porque vede. E agora, eu vou utilizar aqui, eu vou utilizar o meu macerador. E vou utilizar aqui, ó, para fazer essa maceração, um punhado, ó, uma mão bem cheia, ó, de folhas, tá? Totalmente higienizada. Então uma mão bem cheia. Vou macerar essas folhas e vou retirar o extrato passando por aquele paninho, né? Espremendo para ficar só o extrato da planta, tá? Então, eu estou fazendo com essas folhas, né? Mas quem tem o extrato já retirado, pode se fazer. Eu tenho, pessoal, mas, né, eu vou fazer com as folhas para poder apresentar para vocês. Então vou macerar essas folhas, vou passar pela paninho, vou espremer para se tirar o extrato dessas folhas aqui e acrescentar os outros ingredientes que eu apresentei para vocês. Então, deixa eu dar uma macerada aqui, vou peneirar e apresento para vocês o extrato já peneirado. Bom, amigos, já fiz aquele processo, né, da retirada do extrato, como vocês podem ver, ó. Deu uma xícara de café. Aqui eu coloquei 300 ml de água de injeção. Agora eu vou fazer a manipulação da loção. Eu vou utilizar 10 gotinhas do óleo de rosa mosqueta. Eu, particularmente, gosto muito da marca Epilir, tá bom? Então vou utilizar 10 gotinhas. Uma, duas, três... 10 gotinhas, tá? Agora eu vou colocar... Vamos colocar agora o vinagre. Acorde dos fatores aqui, gente, não altera o produto não, tá? Para que serve o vinagre? Para que eu vou colocar o vinagre aqui? O vinagre, ele vai agir na pele atuando para neutralizar, tá? E também para combater bactérias. Então, a nossa pele, ela deve ficar com pH entre 4,5 e 5,5, tá? Sendo que, no caso, o pH 7 é considerado neutro. Então, o pH da nossa pele, ele deve ficar entre 4,5 e 5,5. Então, além de ser um conservante, no caso, o vinagre, ele também vai atuar no pH da nossa pele. E agora eu vou utilizar, no caso aqui, o extrato do picão, que é uma picão ou carrapicho bidensipilose. Ó, o extrato, como vocês podem ver, tá um extrato puro, chegar tá preto. Vou colocar esse extrato aqui também. Olha só, que espetáculo! Super fácil de fazer. E agora eu vou acrescentar uma colherzinha de mel. O mel também, ele atua na nossa pele, agindo também contra radicais livres e também hidratando a nossa pele. Então, eu vou utilizar uma colherzinha, ó. Não precisa ser uma colher muito cheia, ó, de mel. E se fazer a mistura. Simples, tá? Pois o, no caso aqui, o vinagre de maçã vai atuar como conservante, além também de agir nas bactérias, né? As bactérias existentes na pele. Então, um vidrinho, tá? Bem higienizado. Vamos colocar essa mistura. E tudo de bom. Nunca fiz uma conta tão certa. Então, pessoal, aqui está o nosso tônico de picão, carrapicho, bidem espirulosa. Olha só. Então, agora, peraí. Bom, amigos, nossa loção de carrapicho prontinha. Essa loção, ela serve pra todo tipo de pele. Pele acneica, pele desidratada, peles com flacidez, peles com manchas. Então, é um tônico que, além dele limpar e purificar, nutrir a pele, ele também protege a pele contra as radicais livres. Pois o picão, ou carrapicho, ou bidem espirulosa, é um excelente protetor facial. Então, ficando por aqui. Um beijo no coração de todos e até qualquer hora. Tchau, tchau, gente. Vamos usar a natureza ao nosso favor. Ó, porque é tudo de bom. Essa receita, viu, gente? Super fácil de fazer. Beijão no coração de todos. Tchau, tchau.